O navio de espelho não navega, avalga. Seu mar é a floresta que lhe serve de nível. Ao crepúsculo espelha sol e lua nos flancos. Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele. Os armadores não amam a sua rota clara. Vista do movimento, diz-se-ia que para. Quando chega à cidade nenhum cais o abriga. O seu porão traz nada, nada leva à partida. Vozes e ar pesado é tudo o que transporta. E no mastro espelhado uma espécie de porta. Seus dez mil capitães têm o mesmo rosto. A mesma cinta escura, o mesmo grau e posto. Quando um se revolta a dez mil insurreto. Como os olhos da mosca refletem os objetos. E quando um deles ala o corpo sobre os mastro. E escruta o mar do fundo. Toda a nave cavalga, como nos passos astro. Do princípio do mundo até ao fim do mundo. Tchau! Tchau! Amém. 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 Amém.